A economia brasileira cresceu em 2010 7,5% em comparação... Dizem que brasileiro tem memória curta. Eu não. Se a vida era melhor, pô... Você tá de sacanagem comigo, né? Foi a maior expansão desde 1986. Eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha dignidade. No fim de semana era sempre o churrasquinho. Não era só eu, não. Não dá pra ver que as pessoas eram mais felizes. Dizer que era prefeito, pô... É demais. Mas que era melhor, isso era. Eu me lembro... Quando começou a mudar. Pô, pô... Tá pior. Então, mas isso daqui é real, não é? Aqui, ó. Mentira pra caralho no zap, na televisão, nas redes sociais, e a gente assistindo que nem novela. Pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Ustra, o pavor... Pobre, impeachment... Sei lá como que fala essa p***. Lula é o primeiro ex-presidente da república preso por crime... Deveria ter saído pra rua. Pô, p***. O que tava ruim... Putz, mano. Agora ficou pior. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república. E mais um ataque à cultura, o ministro da economia, Paulo Guedes... Sem emprego nem dinheiro para comprar o botijão de gás. Ele disse que ia entrar pra fazer a diferença. Fez. Tá pior. O país sem rumo na pandemia. Desemprego, velho. Gás, gasolina. Tudo a preço de ouro. Tá tudo caro. A culpa é de quem? Faz a rima aí. O Brasil chegou a 600 mil patrocentos e noventa e três mortos da... Desistir não é a nossa. Mas tá f***. É aquela coisa, velho. Vida que segue. Pica aqui, outra ali. O sol nasce. O sol morre. Em meio a essa terra arrasada, destruída, a verdade começa a aparecer. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegido. Lula está livre! E a gente fica como? Cheio de esperança. Eu já escuto seus sinais. Será que ele vem de novo? Presidente do Lula! Presidente do Lula! E a nossa estrela do Lula! Ele voltou. Não vamos desistir desse país. A partir de agora, se prepare. Porque nós vamos começar a percorrer esse país. E nós queremos muita gente na rua. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Você não tem noção, quando a gente chega nas caras das pessoas, como as pessoas estão depressivas, viu? Algumas pessoas estão desacreditadas, completamente desacreditadas. E muita gente falando que está doida que o Lula volte, certo? Está doida que o Lula volte, porque não conseguem, não estão conseguindo mais sobreviver a pulso. Então, as coisas estão difíceis, muito difíceis. A farinha que o pessoal comer, farinha está cara, arroz está caro, óleo está pelo olho da cara, café. Quer dizer, é isso que as pessoas relatam quando a gente vai fazer visita.